Eu sou ansioso e queria agradecer bem meus pais também que organizaram tudo e muito obrigado, desejo todo sucesso agora a FM também, é um prazer estar falando com vocês e é isso, muito, Tony Braz, o cabeloso sem cabelo, nunca vi isso, muito obrigado, tamo junto e até a próxima, valeu! Valeu! E é o seguinte, apareceu aqui mais um prêmio aí pra galera adulto, adulto, hein, não vale a minha sala, agora é a bola, hein, a bola que o Menier jogou aí, hein. Tá beleza? Agora os adultos, quem acertar primeiro vai levar a bola, hein. Aqui já ganhou, não vai concorrer mais não, hein, é só pra dar chance pra galera que não ganhou.